Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado. E o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Este podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos com a gente a médica doutora Denise de Carvalho. Tudo bem, Denise? Claro que tudo bem, né? Estou feliz aqui. Obrigada por me receberem pelo convite. Então, seja muito bem-vinda novamente, Denise. É um prazer tê-la conosco. E a Denise é médica há mais de 20 anos, especialista em microbiota e medicina integrativa. Mas nem sempre teve essa visão integrativa. E justamente com isso que a gente queria começar nossa entrevista, Denise. Como foi que você mudou da medicina, digamos, tradicional para essa nova visão? É, não foi sempre assim. Eu sou cirurgiã, né? Na minha primeira formação. Formada aí há, como você falou, há mais de 20 anos. Fez 22 anos em dezembro do passado. E eu fui formada de um jeito, assim, bem tradicional, dentro da caixinha. E sempre exerci a medicina, assim, por mais de 10 anos, a verdade. Mas entre 2010 e 2011, agora, na verdade, acabamos de fazer 10 anos disso. Então, eu percebia que minha saúde estava mudando há algum tempo. E eram sintomas totalmente inespecíficos, como perda de energia, sempre cansada. Acordava de manhã, parecia que não tinha dormido nada. E eu andava o dia inteiro me arrastando, ganhando peso sem causa aparente. Não conseguia fazer exercício físico. Uma série de situações que vinham acontecendo. Eu sou mãe, naquela época eu tinha duas crianças pequenas. Que hoje eu tenho uma de 15 e outra de 12, né? Na época elas eram bem pequenas. E eu colocava tudo isso na conta de gravidez, de trabalho, de cuidar de criança pequena e tal, né? E aí, no começo de 2011, eu realmente vi minha saúde piorar muito. E aí eu comecei com um distúrbio mental, na verdade. Eu tive um quadro que a gente chama de hipomania. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de concentração. Eu não conseguia dormir. Uma velocidade de pensamento era muito alta. E que a gente chama isso de taquipsiquismo, né? Meu pensamento voava muito. Eu não conseguia concluir nada. E aí eu cheguei e fui a um colega psiquiatra. Ele me deu várias medicações na época. E eu falei, olha, não dá. Eu estava num processo de divórcio para piorar a situação, né? Estava bem no meio de um divórcio. Aí eu falei, não, não dá para eu ficar tomando esses remédios. Trabalhando, cuidando de duas crianças, longe da minha família. Eu vou ter que achar uma outra alternativa para melhorar a minha saúde. E foi aí que, apesar de todas as dificuldades de concentração e tudo mais, eu comecei a pensar, a estudar e comecei a estudar quais eram as raízes dos problemas. Eu sou, como eu te falei, cirurgiã do aparelho digestivo, né? Então, eu já tratava do sistema digestivo dentro da minha prática. Só que eu não tinha nenhuma ideia do poder que o meu sistema digestivo poderia ter sobre as minhas emoções, sobre a minha saúde como um todo. E foi dentro desse, no meio desse turbilhão, que eu comecei a descobrir uma outra forma de encarar o sistema digestivo. E usei essa forma para começar a me tratar. E com isso, eu melhorei muito. E fui melhorando. Não abandonei todos os remédios. E minha vida realmente mudou. Tanto em termos de performance física, performance mental, performance emocional. Realmente foi um renascimento para mim. Nessa época, a gente não tinha um nome para isso, né? Eu descobri que existia um Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos que fazia muito sentido com aquilo que eu estava estudando. E aí eu comecei a entrar em contato com os trabalhos deles, os cursos deles. E aí eu realmente mergulhei nisso. Nessa época, eu era funcionária pública do governo federal. Então, eu nem atendia mais consultório. Eu fazia um trabalho de perícia para o governo federal. E aí eu só usava isso para estudar para mim, para a minha família e tal. E aí eu acabei decidindo voltar a atender consultório. Voltei a atender. E a partir do momento que a coisa foi crescendo e crescendo, eu acabei me exonerando do cargo seis anos depois, em 2017. E hoje eu trabalho dentro exatamente do pensamento funcional e fazendo essa interligação entre microbiota, sistema digestivo, saúde mental, por exemplo, né? Mas saúde da mulher, imunidade, doenças autoimunes, pele. Então, a gente tem várias interligações que se sabe hoje entre o sistema digestivo e os outros sistemas. Com certeza, Denise. Isso é uma coisa que muita gente nem mesmo percebe, né? Nem imagina como que a digestão, os intestinos, tudo isso tem a ver com o nosso corpo como um todo. E uma outra questão que está ligada com os intestinos é a questão da imunidade. Por que que isso acontece? Qual que é a relação entre esses dois sistemas que na mente de muitas pessoas são tão dissociados? Eu vou te explicar isso, que eu acho que para as pessoas visualizarem vai ficar melhor. Imagina que o nosso sistema digestivo é, na verdade, externo ao nosso corpo. Isso acontece porque ele se liga realmente ao meio externo pela boca e pelo ânus. Então, ele é uma fronteira para aquilo que realmente vai entrar. Aquilo que deverá entrar a partir do sistema digestivo é nutrientes. Então, ele tem que ter uma permeabilidade para deixar o nutriente entrar. Só que neste ambiente existem muitos micro-organismos. Então, essa minha permeabilidade não pode ser excessiva a ponto de deixar entrar uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita. Então, justamente por essa característica de grande fronteira corporal que o sistema digestivo é, que existe no sistema digestivo a maior parte do sistema imunológico do nosso corpo, que tem a função justamente de controlar esta zona de fronteira. Essa função, eu uso a analogia de como se a gente estivesse no nosso país, Brasil, nosso corpo, e o sistema digestivo fizesse a fronteira entre nós e um outro país. Qualquer país. Vamos dizer, um país Venezuela, por exemplo. É justamente porque o sistema digestivo tem tantos micro-organismos e tantas estruturas alimentares ao mesmo tempo que esta polícia federal se desloca para esse setor de fronteira para proteger contra a entrada de coisas que não deveriam. Então, hoje a gente fala um número, obviamente não é um número exato, mas que em torno de 80% do nosso sistema imunológico, ou seja, nossa polícia federal, nosso exército, está na fronteira do sistema digestivo controlando a entrada de partículas que não deveriam entrar. Então, quando a gente fala em sistema digestivo e imunidade, a função dessa imunidade no sistema digestivo é controlar esta barreira. Então, algumas pessoas podem pensar assim, bem, tá, ela está lá só controlando, mas se eu exijo deste exército, dessa polícia federal em outro local, ele não vai se deslocar para lá? A princípio, não. Existem outras células que, obviamente, vão nos ajudar nas outras fronteiras, como a região orofaringe, nas mucosas, por exemplo, mucosa vaginal, nas mulheres, a mucosa uretral, na uretra, que também são zonas de interligação entre esses dois países, vamos dizer assim, o meio interno e o meio externo, mas o local prioritário para esse sistema imunológico é o sistema digestivo. E lá no sistema digestivo, ele se organiza de várias formas. Então, a gente tem células dendríticas, que são células que participam desse sistema imunológico. eu tenho como se fossem fortes onde se concentram mais células, a gente chama esses fortes de placas de Peyer. Essas placas, em conjunto, formam uma coisa que a gente chama de gout, que é o tecido linfóide associado ao intestino, que forma os 80% do sistema imunológico. Então, ele tem uma função muito importante que é nos proteger. E justamente por isso ele se concentra no sistema digestivo. Perfeito, Denise. Perfeito. Então, como deu para perceber, a imunidade está muito relacionada também com o intestino. E a imunidade sempre foi importante para o ser humano. e agora, mais do que nunca, isso está em voga por conta da pandemia que já vai completar um ano no Brasil esse alarde todo. Só que, se por um lado agora é quando a imunidade deveria estar mais em alta, por outro lado, a pandemia também trouxe junto com ela muito estresse, ansiedade, medo, receio de pegar, incerteza sobre amanhã, menos convívio social, trouxe também alguns hábitos ruins, como pedir comida no aplicativo mais vezes, como ficar sedentário e não se expor ao sol, não ir à academia, não fazer caminhadas, enfim, um monte de consequências que vieram juntas. Então, quais podem ser os problemas desse estilo de vida entre aspas novo, normal, para a nossa saúde, para a nossa imunidade ou mesmo para a saúde intestinal? Excelente a sua pergunta. Veja bem, primeiro ponto aí quando a gente fala na questão da pandemia é justamente o efeito do estresse sobre a atividade do sistema imunológico e sobre a atividade do sistema digestivo também. Quando a gente está passando por um momento de estresse, se é um estresse agudo, então, por exemplo, eu estou sendo assaltado, é um estresse agudo, eu estou de boa, de repente acontece. Eu tenho todo um mecanismo hormonal que envolve o hormônio cortisol, os neurohormônios adrenalina e noradrenalina, que tem um objetivo, essa atividade coordenada desses hormônios, direcionar as suas energias para a sua proteção em relação a esse estresse, porque a princípio o teu corpo enxerga o estresse como uma forma de agressão. Então, a gente pode estar passando por um processo como se fosse uma ameaça à nossa vida. Então, tudo se prepara para se defender. O cortisol mobiliza, por exemplo, o próprio sistema imunológico para as fronteiras e, além disso, adrenalina e noradrenalina fazem com vasoconstricção, ou seja, fecha os vasos sanguíneos nos órgãos que vão trabalhar menos no processo de estresse e fazem vasodilatação nos órgãos em que vão trabalhar mais. Então, por exemplo, eu preciso de sangue na hora de um estresse agudo no coração, no pulmão, no cérebro, porque eu preciso sair correndo para me defender ou eu preciso lutar ou eu preciso pensar numa saída para esse estresse. Dentre esses órgãos, esses sistemas que são priorizados na resposta ao estresse, não está o sistema digestivo, porque num momento de estresse, de ameaça à integridade à nossa vida, a gente não vai parar para comer, a gente vai fugir, a gente vai lutar. Então, eu tiro a energia do sistema digestivo, inclusive eu diminuo a tensão de oxigênio nesse sistema e não teria problema. O grande problema é quando o processo de estresse não é um processo agudo e autolimitado. O grande problema é quando esse processo se torna crônico, ou seja, todos os dias eu acordo sob o mesmo nível de estresse. Cada pessoa tem uma resiliência e óbvio que isso depende das questões físicas, então, idade, qual é o estado físico dessa pessoa, o que ela come, como ela dorme, como ela se exercita, isso é importante. E é muito importante também a resiliência psicológica. Se a pessoa já vive um nível de estresse muito grande por outras razões e, de repente, vem uma pandemia em que ela vai se sentir acuada dentro de casa, justamente tendo a sua vida ameaçada, esse sistema digestivo vai ficar inibido de uma forma muito mais prolongada. E qual é o grande problema disso? Primeiro, porque a gente continua comendo. Então, o alimento chega no sistema digestivo sem a possibilidade total de digestão. Porque como o meu sistema digestivo está inibido, o alimento entra e ele não consegue ser quebrado totalmente. quando acontece isso, sobram proteínas, partículas alimentares, inclusive partículas muitas vezes microbianas, sobram dentro do sistema digestivo hiperestimulando o sistema imunológico intestinal. Então, eu estou num momento em que o sistema digestivo está funcionando menos. O sistema imunológico está hiperativo, hiperestimulado e eu tenho menos chance de recuperação de todas as estruturas do sistema digestivo porque o oxigênio está diminuído nessa região. O que vai acontecer com isso? Um processo inflamatório crônico, subclínico, ao qual a gente dá o nome de disbiose, que é um hipercrescimento microbiano. Aliado a toda essa questão que envolve o estresse, se eu estiver comendo excesso de alimento, excesso de industrializados que por si só já são um estresse do sistema digestivo, eu não estiver mastigando adequadamente, eu estiver comendo refeições muito grandes que excedem a minha capacidade de digestão para cada refeição, há uma chance maior de sobra de alimento e há uma chance maior de hiperestímulo do sistema imune. E aí eu tenho estresse por um lado, alimentação ruim por o outro e um sistema digestivo sobrando alimento, eu vou lá e coloco bastante comida, sobra mais e eu estímulo mais esse sistema imunológico para tentar me defender dessas estruturas que estão sobrando. E aí eu preciso ter um sistema imunológico dentro de um processo de pandemia funcionando na sua plenitude, mas ao invés dele cuidar da minha saúde como um todo, ele está preocupado em cuidar apenas do caos que foi gerado no sistema digestivo. Então ao invés dele cuidar do que ele deveria, ele está distraído no sistema digestivo. Então esse combo inteiro, estresse, alimentação ruim, de má qualidade, alimentação excessiva, tudo isso associado ao estresse é um combo muito ruim para o sistema imunológico e vai sim causar uma sobrecarga sobre ele e uma diminuição da atividade do sistema imunológico em outros locais. Perfeito. Então é quase que uma tempestade perfeita de coisas que vão se sumando para causar impactos negativos na imunidade e no corpo como um todo com vários sistemas simultaneamente sendo prejudicados. Nesse sentido, o que as pessoas podem fazer para melhorar essa imunidade? Que tipo de atitude simples? Acho que a gente pode começar falando até de alimentação, mas você pode citar outras também que podem ser úteis para a gente poder fazer com que está a nosso alcance essa melhora, para a gente poder cuidar da nossa imunidade nesses tempos. perfeito, porque assim, não adianta a gente mostrar o problema, porque problemas já temos demais. Eu preciso dar alguma solução, né? Foi esse o objetivo ao escrever o meu segundo livro, porque as pessoas estão com muito medo, estão se sentindo muito aquadas e como se elas estivessem indefesas perante esse vírus, perante outras situações. E na verdade, nós não estamos indefesos. Existe muito o que nós podemos fazer por nós na defesa das nossas fronteiras e no fortalecimento do sistema imunológico. Então, no meu livro, eu conto essa questão mais fisiológica, obviamente, mais aprofundada e depois eu parto para algumas atitudes. Primeira coisa, uma coisa muito simples que vocês podem fazer em casa, aliás, devem fazer e eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não fazem acontento, que é mastigar. As pessoas esquecem de mastigar. Tem um termo até para isso em inglês que a gente chama de mindful eating, que é o comer consciente. A gente, normalmente, na vida moderna, ninguém tem uma refeição sem estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Seja conversando, seja falando com alguém no celular ou assistindo uma televisão, tudo isso distrai você do momento da refeição para essa distração faz com que você não consiga prestar atenção que é preciso deixar o alimento uma pasta na boca antes de engolir. A maioria das pessoas nem percebem. Isso é muito importante porque para que eu tenha a digestão adequada e tendo a digestão adequada eu vou ter um, os nutrientes prontos para serem as armas do meu sistema imunológico. Então, eu preciso dos nutrientes para que os nutrientes entrem eles precisam estar digeridos. Então, eu mastigando e melhorando a digestão eu vou ter mais nutrientes e em segundo lugar eu vou ter menos material para os micro-organismos fermentários. Porque a gente tem, inclusive, um ramo da química que se chama cinética química que avalia a velocidade das reações químicas e a digestão é uma reação química. Só que esta velocidade da reação química ela é proporcional à área de contato entre o substrato e a enzima. Esta área vai ser maior se a gente mastigar. Então, em primeiro lugar mastiga. Não tem um número mágico. Eu posso, se eu estou comendo uma coisa molinha como um purê de batata nem precisa mastigar praticamente, né? Mas se eu estiver comendo um bom pedaço de carne por exemplo eu preciso mastigar bem para transformar ela numa pasta antes de engolir. Então, a primeira coisa presta atenção no ato de refeição no ato de se alimentar. corta todas as distrações na hora de comer. Então, isso é importante. Segundo lugar, mastigue. Evite tomar líquidos durante a refeição para que não haja a diluição das enzimas digestivas que a gente produz dentro do estômago e do duodeno. São elas que vão fazer a digestão. Então, evitar tomar líquidos durante a refeição. Então, três passos aí tranquilos que estão totalmente dentro da nossa possibilidade. A quarta coisa seria escolha bem os seus alimentos. Não existe uma dieta que vá servir para todo mundo nem uma dieta que não sirva para ninguém. Mas o que a gente sabe do ponto de vista de generalização, uma dieta pobre em produtos alimentícios é uma dieta muito mais saudável. Então, comer comida de verdade. Então, frutas, verduras, legumes, carnes, tudo muito bem masticado. Evitar todos os industrializados que vêm em saquinho com corantes, aromatizantes e conservantes. Evitar refrigerantes. Evitar inclusive bebida alcoólica que a gente tem visto que agora, inclusive na pandemia, houve um aumento significativo do consumo de bebidas alcoólicas. Principalmente com as pessoas em casa que sabem que não vão precisar sair dirigindo e elas acabam tomando em casa mesmo. Então, evitar bebida alcoólica, tudo isso gera um estresse a mais para o sistema digestivo. Além disso, obviamente, cuidar do estresse, do pensamento, tentar dominar os pensamentos negativos, um pouco mais de fé na vida, manobras de diminuição de estresse como meditação, yoga, exercícios respiratórios são muito importantes. Eu normalmente falo nas minhas redes, olha, separa um minuto por hora para respirar. Faça, em média, sete respirações por minuto. neste minuto, respira fundo, solta, respira fundo, isso ajuda a melhorar a sintonia do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo que comanda o processo digestivo, comanda pressão, comanda o próprio estresse, porque quando a gente está no estresse, a gente tem uma hiperatividade simpática. Então, isso é importante também, manobras de controle do estresse, observar o sono. A gente não valoriza o sono na nossa sociedade, porque o sono não remunera ninguém, mas o sono é essencial para uma boa sintonia imunológica. O ideal é dormir cedo e acordar cedo, dentro do nosso relógio biológico, a gente tem uma ciência relativamente nova, hoje, que se chama cronobiologia, que estuda o nosso relógio biológico durante o dia. Então, como nós somos animais diurnos, dormir cedo e acordar cedo costuma ser melhor para a maior parte das pessoas. E com isso, desligar celulares, televisão, luzes de características frias, principalmente após as 20 horas, tudo isso é muito estimulante da retina e acaba fazendo com que você tenha dificuldade de ter um sono de qualidade. Consumir alimentos ricos, por exemplo, em um aminoácido triptofano, como algumas castanhas, a própria aveia, ajudam, cerejas, ajuda a aumentar a formação do hormônio melatonina, que hoje a gente sabe, inclusive agora na pandemia, já temos vários artigos publicados mostrando o efeito da melatonina como anti-inflamatório, redução de processo inflamatório, mas para isso a gente precisa dormir bem, dormir cedo e acordar cedo é o ideal, inclusive se expor durante o dia a luz, a luz solar, principalmente nas primeiras horas do dia, é muito importante para sintonizar esse relógio biológico. E, depois de tudo isso, fazer atividade física, pelo menos 30 minutos de atividade física ao dia, não precisa ser uma atividade física extenuante, cada um dentro da sua possibilidade e da sua capacidade cardiovascular, você pode fazer isso inclusive dentro de casa, agachando com um cabo de vassoura nas costas, levantando balde de água, como se fosse um halter, existem muitas alternativas que você pode fazer inclusive dentro de casa. O ideal sempre é a gente sair, fazer uma atividade física no meio externo, aproveitando o sol, aproveitando o ar puro, de preferência, mas quem não pode ou está em alguma cidade em que há restrição de sair de casa, então faça em casa, anda em volta da mesa, faça todos os móveis, faz abdominal, a gente tem muita gente hoje com aplicativos, nas redes sociais, fazendo treinos totalmente gratuitos, então isso é muito importante para o equilíbrio do cortisol e o equilíbrio do sistema imunológico também. E depois de tudo isso, aí existem alguns suplementos que podem ser usados, suplemento, como a própria palavra diz, suplementa, não substitui um estilo de vida fora dos padrões de saúde, então os suplementos mais importantes aliados ao sistema digestivo e imunidade são vitamina D, a própria vitamina C, o ômega 3, o resveratrol da uva, a melatonina também, o zinco, as beta-glucanas, são suplementos que a gente encontra, na verdade, são suplementos, mas são substâncias que a gente encontra em algumas fibras, como da aveia, mas para a gente ter uma boa quantidade de beta-glucana, a gente teria que comer muita aveia, então existem suplementos de beta-glucana que ajudam nessa sintonia imunológica intestinal, e se você conseguir fazer um pouquinho de cada coisa e complementar com alguns suplementos, com certeza você vai estar em melhores condições para deixar o seu sistema imunológico intestinal trabalhar adequadamente e enfrentar o desafio que é, por exemplo, uma COVID-19. Perfeito, muito, muito bom, Denise. Caramba, você abordou desde as coisas mais simples, como, por exemplo, dormir bem, evitar ficar muito estressado, se movimentar, respirar, ar puro, até... Mastugar. Exatamente. Até a parte dos suplementos, eram tudo pontos que a gente acabaria perguntando se você não tivesse falado, mas para o pessoal ver como tem, sempre tem aonde melhorar. Se você já está fazendo bem do lado exercício, talvez dormir melhor, talvez meditar, talvez fazer mais exercício, talvez comer melhor, eliminar, por exemplo, açúcares e frituras, pastel, da sua alimentação. são muitas coisas que são acionáveis e com certeza tem alguma coisa para você melhorar. É muito difícil todo mundo estar com todas essas áreas cobertas, né? Aproveitando, Denise, quais seriam, assim, de tudo isso que você falou, os seus hábitos que você considera saudáveis e até mesmo onde você acha que poderia melhorar? Eu? Bem, hábito saudável, eu sou uma pessoa muito regrada, eu acho, assim, que isso me dá uma certa segurança, então, o meu tempo é muito planejado, vamos dizer assim, então, eu acho que eu sou muito organizada comigo e algumas coisas eu não abro mão, né? Como o meu horário de dormir, hoje eu já consigo priorizar mais isso, agora eu acho que eu preciso melhorar no gerenciamento do estresse, porque, como médica, existe uma demanda muito grande agora, inclusive na pandemia, né? Por conhecimentos novos, eu gosto muito de estudar, até por isso que eu escrevi o livro em um tempo aí, recorde de três meses e meio, li mais de 300 artigos nesse meio tempo, então, eu gosto muito de estudar, mas eu acho que eu precisaria melhorar um pouquinho essa questão do gerenciamento do estresse e já estou melhorando, sabe? Mas eu acho que todo mundo, se for olhar bem, poderia melhorar nesse quesito, ainda mais agora, né? Com certeza, Denise, com certeza. E você mencionou algumas vezes sobre o seu livro, fala um pouquinho mais sobre as pessoas, como que elas podem encontrar, eu vi que tem na Amazon também, a gente vai deixar o link, mas acho que é interessante para as pessoas saberem mais sobre como que ele é e também sobre seu primeiro livro, né? Que também fala um pouquinho de intestino e dessa integração toda entre os nossos sistemas. Exatamente. O primeiro livro foi publicado em 2019, chama-se Quebrando o Círculo Vicioso, onde eu conto um pouquinho da minha história, né? Dessa migração da medicina contemporânea, tradicional, para uma medicina um pouco mais holística, né? Que enxerga o ser humano mais como um todo, um conjunto de sistemas em separado. Então, ali eu explico como foi essa minha transição e explico como o sistema digestivo se interrelaciona com todos os outros sistemas. Algumas dessas dicas que eu falei aqui hoje já são faladas nesse primeiro livro. O segundo livro que eu publiquei agora, em 2020, ele foi publicado no começo de dezembro de 2020, e ele se chama Imunidade, Intestinos e Covid-19, que, graças a Deus, ele foi publicado dia 5 do 12, nós estamos aí há pouco mais de dois meses, e ele já está indo para a segunda edição, já esgotou a primeira e a gente fez algumas correções, e ele vai sair agora. O segundo foi realmente aprofundando nessa questão de imunidade e intestino, e quais são as atitudes que podem ser utilizadas por nós para a modulação dessa imunidade também a partir do sistema digestivo. E eu estou agora escrevendo um terceiro, que vai ser a ligação entre o sistema digestivo e o cérebro, o sistema mental, psiquiátrico, mental. Então, esse também deve ser publicado ainda agora em 2021. Muito bom, Denise. Como o Gui falou, a gente vai deixar os links para os livros aqui na entrevista também, para quem quiser conhecer mais. Por fim, antes da gente encerrar aqui a entrevista, a gente queria saber se você achou que ficou faltando a gente abordar algum assunto que você considera bem importante nessa questão toda que a gente falou até agora. Não, acho que não. Eu falo bastante. Tem que dar um freio às vezes aí. Mas não, eu acho que não. Eu acho que se as pessoas tiverem em mente que existe muito que elas podem fazer por si próprias e que elas não estão tão indefesas e tão à mercê de um vírus ou qualquer outro vírus como de características assim que se espalha tão rápido pelo ar como o Sars-CoV-2, o causador da Covid-19, elas vão ficar um pouco mais tranquilas sabendo que existe muito mais que elas podem fazer. E o meu trabalho, a minha missão, na verdade, é justamente essa. Dar poder as pessoas comuns para que elas consigam tomar a própria saúde em suas mãos. Perfeito, perfeito, Denise. Muito bom. Ótimo encerramento. Então, agora, a gente queria que você deixasse as suas mídias sociais, seus contatos principais para quem quiser te seguir e acompanhar seu trabalho. Com certeza vão querer depois dessa entrevista maravilhosa. Ah, obrigada. Então, o meu Instagram é eu tenho um canal no Telegram que se chama Medicina Descomplicada. Eu tenho um podcast também, não um sucesso como o de vocês ainda, mas que se chama Medicina Descomplicada, que está nas plataformas iTunes, Spotify, e eu estou sempre alimentando também. e eu ainda atendo em consultório, embora praticamente não tenho mais condições de atender novos pacientes, mas estamos ainda a trabalho em consultório e eu tenho uma pós-graduação que eu sou coordenadora em gastroenterologia funcional por um instituto que se chama Plenitude Educação e atualmente a gente está fazendo online, a pós-graduação e vamos começar a segunda turma em março. Então, os profissionais de saúde que acompanham estão convidados a conhecer também. Com certeza, vamos deixar os links referentes a tudo isso aqui no podcast também, Denise. Denise, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, realmente, com uma entrevista muito boa, muito objetiva e muito completa. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem dividindo comigo a audiência de vocês. Um abraço. É isso, a gente que agradece e um abraço para você também, Denise, foi um prazer. E a gente também queria agradecer todos os tanquinhos e tanquinhas que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gosta dos nossos podcasts e das nossas entrevistas, então, não deixe de se inscrever. A gente está por todos os players de podcast que tem por aí. A gente se fala no próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. C1. 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 C1.